Oi gente, bom dia! Começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Eu tô aqui, tá vendo a Leão? Nós estamos esperando ver ela pra ver se ela vai com a gente lá no... Na consulta de Davi. Hoje é o último exame que ele vai fazer. Esse agora eu acho que é de sangue, né Nenê? É, eu acho que é de sangue e eu vou filmar um pouquinho do meu dia pra vocês, tá? Minha casa tá indo inchada. Espero que vocês gostem desse vídeo. Desde já, já deixe seu gostei. Se inscreva aqui abaixo no canal, ative o sininho de notificações e me segue lá no Instagram. Vou deixar passando aqui na tela e vai estar também no banco de informações, tá? E a gente vai conversando mais. O Davi, como vocês já sabem, ele passa na pneumologista. Foi passado pra ele fazer tal x, uma pancada de exame e esse já é o último. Então, vou lá fazer, né? Não pode perder. E agora é esperar, né? Pra gente poder ver o jeito que vai dar, tá? E agora é a próxima. Se inscreva no canal 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 Então eu não posso deixar ele Muito com fome, né? Então eu vou lá acordar ele Vou dar um pouquinho pelo menos pra ele comer E aí, eu vou dar um pouco pra ele Bom, meninas, eu sabia que eu ia sair hoje, né? Então eu já deixei a casa Organizada ontem, né? Organizei tudo, né? Essas vasilhas, né? Esses vasilhas que estão aqui limpinhas, né? Porque eu cheguei e fiz café, né? E aí, ó, pra vocês verem, a sala tá organizada, a cozinha tá organizada, lá fora também tá organizado, os quartos e o banheiro também, então tá de boa, graças a Deus Eu vou colocar um pouquinho, né? E eu vou mostrar as minhas plantinhas, né? E eu vou mostrar as minhas plantinhas, né? Já esse aqui é de abacate, né? Já esse aqui é de abacate, eu tenho essas daqui, né? Olha que linda, olha que linda, tá? Eu também peguei uma dessa daqui, que é uma rosa vermelha, essa daqui é rosa vermelha E peguei essa daqui, eu acho que ela vai pegar, né? Eu acho que ela não tá murcha, tá vendo? Essa daqui que é a vó de junho, que eu também tenho que trocar e esse aqui que é o temperão, que eu também tenho que trocar, ele tá quase morrendo, não pode, né? Deixar morrer não E aqui tem essas duas aqui e essa daqui que caiu ali, ó Viu? Eu tenho um vídeo pra editar, então eu vou editar esse vídeo Vou guardar essas coisinhas que estão aqui E daqui a pouco eu vou fazer almoço Vou colocar lá algum feijão pra cozinhar, porque já vai amenizar pra mim, né? Vou colocar aqui e daqui a pouco eu falo mais com vocês, tá bom? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E aqui são os miúdos O meu chá de hibisco já ficou pronto E o feijão está aqui e eu coloquei aqui uma tampinha E o feijão está ali cozinhando Vocês já me viram fazendo essa fruta Quem de vocês aí conhece, deixa aí nos comentários Quem de vocês conhece essa fruta, chama-se piqui Eu sei que em Rondônia e na Amazonas não tem Eu morava em Rondônia, meu pai que é daqui, quando ele vinha pra cá, ele levava pra gente piqui Eu não sou muito fã da fruta não, mas eu gosto do gosto, eu como Mas eu gosto mais do gosto que ela deixa na comida Bom dia, meu amor, vem cá, meu amor, que cheiro, olha quem acordou, gente Eu quero água Olha lá, olha ali as meninas Eu quero água Você quer água? Eu vou te dar água Viu? Vou colocar água aqui pra dar pra vocês Verem que é água da torneira Não é muito gelada não Então, meu amor Agora eu vou triturar o alho E já deixar o arroz meio preparado, sabe? Aquele pré-preparo Vou deixar em uma água só Aí quando eu... Agora eu vou fazer o arroz Vou deixar em uma água só, né? Como eu tava falando com vocês Pra já agilizar o almoço Eu particularmente não tô com muita fome Eu cheguei umas nove e meia Eu fui fazer um lanche pra gente Pra eu ir pra Davi Creio que ele também não tá A gente não tá dormindo até agora Então eu que tô agilizando mesmo, tá? Então vou fazer aqui Vou mostrando mais pra vocês, tá? E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom, meninas, ó, aqui tá o frango, eu dei uma passada nele, é, agora o arroz tá aqui, ó, vou deixar pra mim fazer por último. Agora eu vou colocar o frango pra cozinhar e essa batata aqui que eu cortei é só pra deixar o caldo mais grosso, só que ela não vai entrar agora, ela vai entrar mais na frente e provavelmente vocês não vão ver eu colocando ela, tá? Porque o Júnior tá mexendo o telefone e vocês sabem que aqui é o telefone só pra nós dois. Então, como ele tá querendo mexer, mais pra frente, na hora que eu estiver colocando o almoço, talvez eu vá almoçar pra vocês, tá? Agora eu vou fechar aqui, ó, e colocar pra cozinhar. O bom é que o frango ele cozinha mais rápido, né? Olha como é que tá, eu fui colocar, pegar o copo que tava com o chá de hibisco e caiu a tampa, tipo, essa tampa aqui, enganchou assim, ó, aí puxou, vai mexer e caiu. Mas eu coloquei aqui e eu tô deixando esfriar, pra eu poder colocar na geladeira. Já lavei as vaselinhas que tava suja aqui, tem que dar uma ajeitada aqui na pia e vou mostrando mais pra vocês, tá? Meu tripé improvisado, vai voltar pra cá pra permanecer arrumada a cozinha. Aqui tá o franguinho, quero deixar, é, engrossar mais o caldo. O feijão tá assim, olha gente, que lindo, eu amo o feijão assim, ó, caldo bem grossinho. E aqui tá o arroz. Já tá na segunda água, já, já tá quase secando. E esse aqui vai ser nosso almoço. Ah, eu fiz também um suquinho de limão, tá? Eu fiz, aí daqui a pouco eu mostro mais pra vocês, tá bom? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto